Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio, Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Moosecake, venha reconhecer a unidade Tatiaia. Cicred, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um Diálogo e hoje recebemos Leonardo Barreto, que é doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília, profissional especializado em comportamento eleitoral, mas também em geopolítica. Leonardo, muito obrigado por nos receber e tratar desse assunto aí, esse termo geopolítica, que para muitos é muito novo. Eu que agradeço o convite. Realmente, geopolítica é aquela matéria das aulas de geografia que o pessoal até estava dando como enterrado até os eventos recentes, que inaugurou uma nova era de debate, de discussão sobre essa questão. Bom, esse estudo analisa as relações de poder entre países, territórios e, desde já, ele já traz imediatamente, por esses motivos, a relação entre Rússia e Ucrânia. O que nós podemos iniciar falando desse conflito geopolítico? Perfeito. Bom, como a gente lembra, geopolítica é uma disciplina que tem a ver com relações econômicas e relações de poder a partir de características geográficas, de onde o país está localizado, de como ele faz comércio com o mundo, quais são os recursos naturais que ele detém e por aí vai. Com a globalização, se acreditou que a geopolítica ia estar enterrada, por dois motivos, principalmente. O primeiro é porque se acreditava numa expansão irresistível da democracia pelo mundo, então, todos os países se tornariam, inevitavelmente, democracias liberais, e isso foi uma corrente muito forte no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Inclusive com a extinção da União Soviética, não é? Exatamente. E se acreditava que mesmo a China, com a abertura da economia para relações de mercado, automaticamente não, mas naturalmente caminharia também para um processo de liberalização política, que foi uma promessa que foi feita ali no comando do Deng Xiaoping, o último grande estadista chinês. E também, na questão econômica, a ideia de que as cadeias de produção, das questões industriais principalmente, iriam se distribuir pelo mundo. Então, a gente teria economias integradas em um universo político mais homogêneo. Então, seria o fim da geopolítica. Mas aí, o que aconteceu? Especialmente na última década, isso se acentuou muito em função da pandemia de 2019 e dos anos subsequentes. se percebeu que havia uma concentração de aspectos estratégicos das cadeias produtivas em um ou outro país e isso gerava ameaças para a segurança dos próprios países. No caso do Brasil, por exemplo, a atual ministra da Saúde tem dito que o Brasil não pode ficar dependente de insumos ou de tecnologias para a produção de vacinas que esteja localizada unicamente em um país. É o caso dos fertilizantes também, não é, professor? Exatamente, exatamente. E, por outro lado, a China não se tornou mais liberal, pelo contrário, é um país que está até num processo de fechamento político. A Rússia acabou entrando num conflito muito ligado à manutenção das suas próprias estruturas autoritárias de poder. Então, na verdade, o que aconteceu é que a geopolítica retorna como vamos repensar esse processo produtivo global porque ele não está funcionando direito e, além disso, você tem países que começam, quer dizer, sustentaram projetos hegemônicos de expansão territorial, inclusive, como é o caso da Rússia, que lembra o mundo muito das décadas do pós-guerra. Então, na verdade, esses fatores acabaram trazendo a geopolítica de volta para o cenário. Inclusive, as empresas, hoje, começam a ter a geopolítica influenciando sobre os processos de produção. Por exemplo, empresas que decidiram sair da Rússia ou empresas que decidiram diversificar seus parques, retirando esses parques da China. Então, as próprias empresas começaram a incluir a geopolítica nos seus planejamentos, nos seus processos produtivos. Doutor, necessariamente, vamos especificar, por exemplo, o que a Rússia quer da Ucrânia, que, naturalmente, a OTAN, os países membros da OTAN, especificamente também os Estados Unidos, não bate necessariamente, não é a mesma coisa, não é porque eles estão em lados opostos, que eles querem a mesma coisa. Então, efetivamente, o que a Rússia quer da Ucrânia? Olha, essa é uma questão muito polêmica e no qual os interesses objetivos não estão evidenciados, colocados sobre a mesa. Primeiro, a Rússia entendeu o avanço da OTAN como uma ameaça. E, nesse sentido, que vários analistas colocam que, embora a Rússia tenha ativado o conflito, tenha dado o primeiro tiro, por assim dizer, você tinha ali um jogo de tensões que pode ter estimulado a Rússia a fazer o que fez. e, basicamente, é a expansão desse sistema de defesa que é capitaneado pelos Estados Unidos para fronteiras que são muito próximas da Rússia. Seria o equivalente, vamos imaginar, acho que o pessoal mais novo não se lembra, mas tem um ótimo filme sobre isso, chamado Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, que seria o equivalente à tentativa de instalação, por exemplo, de mísseis de ataque russos em Cuba, por exemplo, e isso levou os Estados Unidos a não aceitarem essa circunstância, a criarem, na época, um bloqueio naval para que os soviéticos, na época, não pudessem desembarcar ou instalar sistemas de defesa e sistemas de ataque na ilha. então você tem um componente que é uma expansão desses sistemas de defesa, mas que também podem ser de ataque ao território russo. E aí entra um componente histórico, cultural histórico. A Rússia se vê como, vê a Ucrânia como parte da Rússia, embora seja um país independente, um país autônomo, eles sempre compartilharam do mesmo território até a criação da União Soviética, que criou ali uma república satélite, mas que sofria toda a influência cultural, política e econômica da União Soviética. Então, na verdade, é como se houvesse um avanço para a instalação desses sistemas em um território que os russos consideram que fazem parte da Grande Rússia. Mas, dentro dessa observação, há que se lembrar que, então, a Rússia teria que reivindicar outros países também, além da Ucrânia. E, especificamente, para a Rússia, se ela ficar com a zona leste da Ucrânia fazendo aquele corredor para o Mar Negro, especificamente o porto na Crimeia, eu acho que, não sei, talvez isso aí já tivesse acalmado um pouco, não que seja correto, mas parece mais claro isso. Certamente. Agora, veja, a gente pode fazer uma comparação sobre essa questão da instalação dos sistemas de defesa da OTAN nas fronteiras da Rússia, sabendo que eles já vão ser instalados na Finlândia, na Suécia, já estavam instalados na Turquia, todos os países que são ali muito próximos à Rússia, e isso nunca gerou uma ação belicosa do país. A Ucrânia, então, nessa maneira, ela mostra ser, digamos assim, uma fronteira que os russos entendiam que não podia ser cruzado. E, especialmente, esses laços históricos, culturais, econômicos, e como você acabou de colocar, a Rússia, a Ucrânia, é a porta de saída da Rússia para o Mediterrâneo, porque, e para o Mediterrâneo também, para os países mediterrâneos, para a própria Europa Ocidental. Então, é um corredor... Oriente Médio. Exatamente. E aí, a gente nem precisa falar da necessidade do sofrimento de petróleo, enfim, de todo o processo comercial que acontece por ali. Para quem tem seis mil ogivas nucleares, como a Rússia tem, fica difícil aceitar o argumento de que estou com medo, de que a sua invasão está crescendo demais, Suécia, depois Finlândia, depois Ucrânia, quer dizer, eu acho que comercialmente fica difícil para a Rússia tratar saídas apenas pelo norte, pelo norte, pelo Ártico e toda aquela região ali, os produtos russos ficariam totalmente viáveis. sim, e você tendo, é como se a gente tivesse uma artéria importante para o funcionamento da economia russa que fosse asfixiada por um processo geopolítico, como você bem colocou. E aí, eu acho que entra também um terceiro componente que é um componente doméstico, e esse componente doméstico tem relação com as próprias relações de poder de Putin com a sociedade russa. E a gente sabe que países acostumados à guerra, como é o caso da Rússia, como é o caso dos Estados Unidos, a guerra é vista como processos de ativação da economia também. Então, talvez o presidente Putin entendeu que a guerra poderia ser não apenas uma maneira de reforçar o papel da Rússia nesse mundo pós-pandêmico, reativar a economia e, ao mesmo tempo, renovar as suas bases de poder dentro do próprio território. Além, claro, de toda a discussão comercial a partir das áreas de escoamento. Então, acho que aí você consegue ter um mix de fatores que explicam por que Putin agiu como agiu, só que esse processo de análise hoje já é diferente. E a questão não é mais explicar por que invadiu, mas a questão agora é o que vai acontecer. acho que esse processo avançou um passo muito perigoso até da saída da Rússia de tratados de controle de armas nucleares, acho que foi uma sinalização importante. Putin, na prática, colocou essas armas à disposição do comitê de guerra da Rússia, vai haver agora a celebração de um ano na entrada do conflito, o inverno europeu começa a amenizar, isso significa que novas ofensivas estão contratadas, e a própria dinâmica interna de poder russa, embora isso não seja transparente nem claro para quem vive no Ocidente, mas, enfim, a promessa da entrega de uma ofensiva rápida, de uma operação especial, como Putin fez questão de colocar, não foi entregue, a entrega não foi dada, e, claro, a gente não consegue ver a erosão que isso tem no seu poder, mas, claramente, deve haver algum efeito, até porque a economia russa sofre bastante com o processo de embargo que vem sofrendo desde o início da guerra. Bom, eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta, até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, Eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já está pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que depois da festa teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. falta de ar. Valeu a pena? Três ou quatro horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim Poupilhinho Guarde o din-din meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Cicrede Poupança premiada Cicrede Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Com destino A felicidade Poupilhinho Com destino A felicidade Diálogo, apoio, Valorap, Acirpe, Muscake e Cicred. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo hoje o professor Leonardo Barreto, doutor em Ciências Políticas pela Universidade Brasília, que está tratando de geopolítica conosco. Acho que a coisa entrou, nós estávamos falando do conflito Ucrânia-Rússia, acho que a coisa entrou num momento agora muito mais de retórica do que qualquer outra coisa em si, até porque prenuncia aí uma terceira guerra mundial sem ser mundial, ficando locada por aqueles lados lá, mas enfim, a gente vai torcer para que isso se acomode. Doutor, vamos falar um pouco dos BRICS, né? O que o BRICS quer? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que é porque você tem dois países lá da Ásia, que é a três, a Rússia, a Índia e a China, você tem o Brasil e a África do Sul, do Hemisfério Sul. O que esse grupo está querendo? Olha, quando os BRICS foram criados, a ideia era criar, era existir um mecanismo de fomento, ou seja, um banco de investimentos, especialmente em infraestrutura, voltado para sustentar esses países emergentes que formam esse bloco. Agora, qual foi o problema dos BRICS? O problema dos BRICS foi a simetria entre eles. Enquanto que China e Índia permaneceram em processos de crescimento econômico, Brasil, África do Sul e Rússia, por razões diferentes, entraram em crise. Então, mesmo aportes prometidos por Brasil, por África do Sul, enfim, por Rússia, para o funcionamento dos BRICS, acabou ficando comprometido. E isso fez, por exemplo, que a China tocasse o seu próprio projeto. Acho que todo mundo já ouviu falar da nova rota da seda, e até da polêmica envolvendo a diplomacia do endividamento, onde a China cria, financia a infraestrutura em diversos países, em troca, claro, da penetração dos seus produtos, mas também, caso esses países não paguem esses investimentos, a própria China passa a controlar essa infraestrutura que ela construiu. E a própria Índia, a Índia tem uma situação um pouco diferente, porque ela está ali entre a China, que tem um projeto hegemônico, e os Estados Unidos, que é o principal, a Índia é o principal aliado dos Estados Unidos ali naquela região, então ela fica dentro desse processo um tanto dividido. O próprio Brasil perdeu o interesse pelos BRICS no momento em que teve uma alternância de governos da esquerda para centro-direita e depois para a direita. Então, foi uma espécie de um clube criado para financiar uma infraestrutura, para sustentar a projeção desses países emergentes, mas que, no meio do caminho, acabou perdendo força em função da grande assimetria entre os sócios, fazendo principalmente que China e Índia continuassem trilhando-se caminhos próprios, caminhos separados, e os outros três sócios, Brasil, África do Sul e Rússia, em função das crises que viveram, acabaram não se valendo, enfim, não cumprindo seus aportes e se beneficiando pouco desse banco que hoje está congelado. Bom, está difícil falar que faliu, não é? É, o banco estatal não falha, mas está aí, o próprio Brasil, por exemplo, nessa discussão sobre o investimento, no Mercosul, o investimento naquele campo de gás da Argentina, poderia ter colocado o BRICS, e não o BNDES. Então, para a gente ver o quanto esse BRICS está paralisado, aliás, duas questões que mostram como o BRICS está paralisado, primeiro, o país prefere usar o BNDES, e, segundo, a presidência do BRICS vai ser feita pela Dilma. Então, também é um sinal de que o BRICS não tem tanta importância nesse momento. Bom, nós falamos da Argentina, falar um pouquinho do Mercosul. O Mercosul também, a pandemia serviu para, não vou dizer enterrar o Mercosul, mas dizer, olha, isso aqui não está servindo para absolutamente nada, a não ser algumas exceções de impostos, daqui para ali ou de lá para cá. O presidente Lula insiste em esquentar o Mercosul, inclusive com dinheiro do BNDES, que, no meu modo de ver, o dinheiro do BNDES, quase que nós não temos necessidade aqui no Brasil de estradas, portos, ferrovias, quase que nós não temos necessidade aqui no Brasil para botar dinheiro lá fora. É, eu acho que tem três coisas aí que são importantes de se considerar. A primeira é uma lição que um antigo professor que eu tinha na universidade sempre dava. Ele dizia assim, em matéria de geopolítica, a riqueza une e a pobreza desune. O que significa isso? Que países em crise dificilmente se integram. Então, a Argentina em crise, o Brasil permaneceu durante crise, aliás, viveu uma crise desde 2015, 2016, que o país não cresce. Então, você tem um problema aí. E esse problema levou a uma segunda questão, que é uma simetria institucional. Hoje, o Uruguai, por exemplo, tem um padrão político, com um padrão de governança mais avançado do que os seus sócios. E quer hoje uma maior independência, uma maior capacidade de firmar seus acordos com outros países. O próprio Brasil, na gestão do ex-presidente Bolsonaro, também queria essa liberdade para fazer acordos bilaterais com outros países, porque hoje o Mercosul é uma espécie de uma âncora impedindo que se faça acordos comerciais livremente, porque tudo tem que ser negociado entre quatro sócios. E esses quatro sócios, hoje, têm momentos muito diferentes. Agora, tem um terceiro ponto, que é um projeto do atual presidente de exercer liderança. e aí a liderança vale-se de uma reinterpretação daquela regra de ouro, mas é uma regra de ouro diferente, que é quem tem o ouro faz as regras. O Lula, ao colocar o BNDES à disposição dos parceiros, o que ele espera? Ele espera comprar com isso liderança. Então, a Nicarágua vem com projetos, a Venezuela tem projetos, a Bolívia tem projetos, e a Argentina tem projetos. E, com isso, o presidente Lula imagina que pode construir uma liderança continental que vai projetar e permitir ao Brasil ter um status diferente no mundo. E também a gente pode lembrar de uma doutrina de política externa, ainda da época de Samuel Pinheiro, que foi um cara importante nas primeiras gestões do Lula, mas que continua sendo um conselheiro importante agora, é de que ele acredita que o Brasil nunca vai ser rico se estiver cercado de países pobres. Então, acha que o Brasil precisa e tem uma responsabilidade também de desenvolver seus vizinhos como parte de uma estratégia para ele próprio ficar rico. Agora, são questões que a gente precisa debater. Nós estamos chegando ao final do programa. Claro que Nicarágua não tem problemas, você tem que ser bem cercado para você ser um país rico. Bolívia, Argentina, Cuba, Venezuela, porém nós temos um povo pobre, mal servido e que está precisando de dedicação e assistência. Doutor Leonardo Barreto, muito obrigado pela gentileza de discutir geopolítica conosco. Até a próxima. Eu que agradeço, é um prazer, estou sempre à disposição de você e dos amigos que estamos assistindo. Pessoal, semana que vem nós estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. A CIRP. Valorize o perto, valorize o próximo. Muscake. Venha reconhecer a unidade Tatiaia. Cicred. Gente que coopera, cresce. Legenda Adriana Zanotto